Então, esse problema de esbarrar nas outras cordas, geralmente é um problema postural do braço direito. Às vezes o aluno vai tocar e o braço dele está assim, com o cotovelo lá para baixo ou para cima. Tem que ficar bem alinhado. O seu cotovelo precisa estar bem alinhado com o seu pulso, mais ou menos na mesma direção do seu pulso. E aí quando você for mudar de corda, você pensa como um bloquinho. Tudo muda. Nunca assim ou assim. Para treinar isso, você pode treinar tanto escalas ou corda solta, por exemplo. Faz corda solta quatro vezes, para, muda todo o bloco, confere, faz corda solta lá, para, muda. Para encontrar corda boa para o seu instrumento, a ideia é ir experimentando mesmo. Não tem muito o que correr, porque cada instrumento vai funcionar de um jeito com cordas diferentes. Então, sobre aquele lance lá que você perguntou da corda, é experimentar para ver se fica legal no seu... Número um, tenha um professor excelente. Dois, seja dedicado o suficiente para conseguir esse seu objetivo. Foi sim, com certeza. Eu acho que toda habilidade que você vai começar a fazer, algo novo, sempre é difícil no começo. Andar de bicicleta, falar, andar. Tudo isso é difícil. Não, não. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Cabo Frio, mais especificamente. Olha, isso varia muito de acordo com a quantidade de tempo que você passa estudando, praticando, tocando violino. Mas, em média, de três em três meses, é bacana você trocar de cordas, porque ela vai perdendo muito a sonoridade, o timbre dela. Consegue sim, com certeza. Eu costumo dizer que, na verdade, o grande problema dos adultos em aprender algo novo é mais as travas emocionais que ele mesmo se impõe, do que em si a idade que ele tem. Tanto que eu tenho alunos adultos com mais de 50 anos de idade que têm um resultado satisfatório, bacana. Então, só se dedicar, igual todo mundo, vai precisar se dedicar. Tem um professor com uma metodologia bacana que você vai aprender. Então, o mais importante para se saber quando você quer comprar um instrumento, para você começar, é saber o tamanho do instrumento. Quem vai usar, é claro, e o tamanho do instrumento. Para jovens adultos, o tamanho é de 4 quartos. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo mais profundamente sobre isso. E, assim, no início você também tem que comprar outras coisas. Por exemplo, uma estante de partitura, uma espalheira. Você sabe o que é isso? Então, nesse vídeo eu falo sobre 8 coisas que você tem que saber antes de você comprar o seu instrumento. A gente realmente estuda escalas, né? Lembrando, sempre com uma nota pedal, para ter uma referência de som. E, em cima dessa nota pedal, você estuda a escala. Só que, às vezes, você está estudando escala e a sua postura está ruim. Então, a sua afinação não vai ficar boa com a sua postura. Se grave tocando, tá? Porque aí você vai ser como um professor de você mesmo. Você vai conseguir ver a sua postura. Às vezes, você pode estar com a mão esquerda fazendo aquela mão de bandeja, né? Segurando o violino assim. Tudo isso vai dificultar a sua afinação. Violino eu comecei com 24 anos de idade já. Antes eu já tocava violão. E foi assim que eu voltei de uma viagem que eu fiz pela Sul América. E eu voltei decidido a estudar música bem sério, assim, sabe? Muito obrigado. Fico feliz pelo elogio. E, como eu disse nos stories anterior, eu aprendi violino com... Comecei a estudar e aprender violino com 24 anos de idade. Não, essas cordas eu nunca usei. Já vi, já quase comprei elas, mas nunca utilizei, não. Pior que eu não posso dizer nada, porque eu nunca usei. Então, eu acredito ainda assim que a corda Mauro Calisto, nacionalmente, é a melhor corda que tem aí pra custo-benefício. Então, o grande lance é que o dólar tá muito alto, né? Então, eu acredito até que pra fazerem cordas nacionais boas, vai ter que importar muita coisa. E acaba ficando caro do mesmo jeito. E aí complica pra gente. E aí